Então, né, essa técnica que a gente ensina, que é fatiar o orçamento, é a maneira mais simples e a maneira que deu certo pra gente, né, tá dando certo pra várias pessoas e é isso que a gente quer ensinar pra vocês. Acho que no começo de ano a gente costuma falar muito sobre meta, planejamento, né, então assim, fatiar o orçamento é bem isso, sabe, é você se planejar, é você estipular uma meta de gasto pra cada despesa da sua vida. Isso, isso mesmo. Né, então tem a parte de alimentação, tem o que você gasta com educação, com transporte, com saúde, então é dividir todas as despesas que você costuma ter e falar assim, quanto que eu vou gastar nessa fatia? A gente costuma olhar nos três, para os três meses anteriores, pra quê? Pra definir mais ou menos o quanto eu vou gastar. Sim. Porque assim, a média mensal, o que a gente gasta por mês é meio que a mesma coisa, né, geralmente é a mesma coisa. Então, se você tira uma média dos três últimos meses, então aí ok você olhar pra trás, sem problema nenhum, mas isso é um princípio só, você vai, olha, pronto, acabou. Sim. A partir de agora é viver as finanças do hoje e planejar o futuro, sem ficar olhando o que você comprou ontem, o que você comprou hoje cedo. E aí E aí E aí